Olá, saudações, eu sou o Fábio Nascimento e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do Convento de Biro, do Vale do Café Convento de Biro, para eu falar um pouquinho aqui para vocês sobre ecoturismo, turismo de aventura, esse turismo de natureza que a gente tem tantas ideias para frente. E vamos começar, né? O mercado de turismo, de aventura e suas oportunidades, o que há de virar? Esse título um pouco diferente, a minha ideia é trazer o sentido da palavra aventura, né? A palavra aventura vem do latim, adventurus, que significa o que virá pela frente, o que há de virar. Essa foto é bem interessante, que é de um fotógrafo famoso da região de vocês, que é o Marcelo Cateidson. E num local aí da região de vocês, que é Miguel Pereira, né? Um local, um dia fabuloso, uma foto fabulosa. E aí minha homenagem para vocês. Vamos falar um pouquinho de mim, né? Já falei, meu nome é Fábio, eu sou montaguista, eu sou guia de turismo e sou empresário. Sendo empresário, eu criei a Adventure Soul Ecoturismo e Turismo de Aventura, que é uma agência especializada em turismo de natureza. E também criei a Eclésia Meia, que é uma agência especializada em turismo religioso. Com esse conhecimento que eu fui adquirindo através dos tempos com relação ao ecoturismo e turismo de aventura, e também gestão, essas coisas, eu criei a Adventure Soul Consultoria e Treinamentos. Atualmente, eu estou presidente da ACTA, que é a associação que representa agências, operadoras, guias e condutores de ecoturismo e turismo de aventura aqui no estado do Rio de Janeiro. E também estou diretor de turismo de Mangaratiba. Eu sou especialista em sistema de gestão de qualidade, que seria a ISO 9000, e sistema de gestão de segurança, que é a segurança no ecoturismo e turismo de aventura, que é a ISO 21101. Eu tenho aproximadamente 25 anos, esse ano estou fazendo 25 anos de experiência, principalmente na área industrial, de QSMS, qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Desses 15 anos, eu comecei na área de serviços, aí fui para a área da Petrobras, para o sistema BR, fiquei 15 anos e voltei para a área de serviços. E o mais importante de tudo, eu sou pai dos gêmeos Davi e Miguel. Aí, meus pimpolhos. Bom, sempre é bom começar com alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre o conceito de turismo. Deixa eu mudar aqui um pouco. Com certeza, muitos de vocês sabem o que é o turismo, o conceito de turismo, mas vale a pena que dá uma ressaltada. O turismo é o movimento temporário de pessoas para destino fora dos seus locais habituais de trabalho e residência. As atividades desenvolvidas durante a permanência deste destino e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades. Outro conceito interessante, e que está bastante atual, está bastante acontecendo, é o conceito da staycation. Staycation é um período em que o indivíduo ou a família fica em casa e participa de atividades de lazer a uma distância de viagem de um dia de sua casa. E não requer a acomodação para a pernoite. É o que a gente fala muito sobre o bate-volta, da ida para um destino, faz uma atividade e volta. Isso é o que a gente chama de staycation. Vamos falar um pouco da importância do turismo na economia global. O turismo rende, movimenta, contribui para o PIB mundial com 8,9 trilhões de dólares. Isso representa aproximadamente 10% do PIB mundial. O turismo gera 330 milhões de empregos. Uma pessoa de cada 10 pessoas empregadas está trabalhando no turismo. São 948 bilhões de dólares em investimentos na área do turismo. E no Brasil, a gente está apresentando para vocês as exportações, os valores de exportações brasileiras. O primeiro produto mais exportador do Brasil é a soja, com 330 bilhões de dólares. O segundo é o minério de ferro, com 25 bilhões de dólares. O terceiro é o petróleo, com 17 bilhões de dólares. O quarto é o açúcar, com 8 bilhões de dólares. E em quinto lugar, com aproximadamente 2,7% das exportações brasileiras, é o turismo, com 7 bilhões de dólares. O turismo gera, no Brasil, aproximadamente 7 milhões de empregos. São mais de 7% da economia. Segundo as fontes da Secretaria de Turismo aqui do Rio de Janeiro, no ano passado, nós recebemos mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros. Só o Rio de Janeiro foi mais de 1 milhão, o que representa aproximadamente 30% dos turistas estrangeiros que vieram para o Brasil, vieram para o Rio de Janeiro. Existem muitos comentários que o turismo movimenta, ele atinge 52, 54 setores da economia brasileira. Mas, segundo a Mariana Aldrich, ela fez uma pesquisa que fala o seguinte, diretamente, 21 setores da economia brasileira são o turismo, faz parte do turismo, do rol do turismo. 191 são compartilhados, setores são compartilhados com o turismo. Indiretamente, o turismo atinge 142 outros setores da economia brasileira. E, em momentos de pico do turismo, 217 outros setores são beneficiados com esse fomento da economia, com esse aquecimento da economia. Quer dizer, são 571 setores envolvidos, 42,7%. 43% da economia brasileira se beneficia com o turismo. São dados bons, relevantes, mas poderia ser bem melhor. Esse mapa, ele faz o seguinte, ele pega cada país e coloca ele do tamanho que é a sua receptação de dinheiro do turismo, de dinheiro estrangeiro. Então, quer dizer, os Estados Unidos é o maior país, ele recebe 211 bilhões de dólares de receita estrangeira com o turismo. Aí você vê os países pelo tamanho de sua economia turística. Aí fica a questão, cadê o Brasil? Bom, difícil encontrar nesse mapa. Vamos colocar um mapa maior. Vamos ver. A gente encontra o Brasil? Sim. Com alguma dificuldade, a gente vê que aqui está o Brasil. Esse é de 2017. As receitas brasileiras com o turismo é da ordem de 6 bilhões de dólares. Olha o tamaninho aqui do Brasil. Para você ter ideia, o Japão tem 34 bilhões de dólares. Hong Kong, que é uma cidade, recebe 33 bilhões de dólares. A China, 33 bilhões de dólares do turismo estrangeiro. Mas o que quer dizer? Nós temos muito a crescer. E o ideal é a gente comparar o Brasil com outro país também, com as proporções do Brasil, com a distância dos grandes centros do Brasil e com características, como, por exemplo, estar no hemisfério sul. Então, por que não comparar o Brasil com a Austrália? Brasil, 6 bilhões. A Austrália, 42 bilhões. Então, quer dizer, o Brasil tem muito a crescer. E aqui eu vou deixar só uma curiosidade. A Nova Zelândia é uma referência... Aqui está aqui. Nova Zelândia é uma referência de turismo de aventura. Recebe 10 bilhões de dólares. Outra referência de turismo de aventura é a África do Sul. Recebe 9 bilhões de dólares. Bom, então vamos falar um pouco sobre o mercado de ecoturismo e turismo de aventura. Bom, nós não temos muitos dados do Brasil com relação ao ecoturismo e turismo de aventura. Ecoturismo e turismo de aventura. Mas a ATTA, que é a Associação... Adventure Travel Tourist Association... Desculpa. Adventure Travel Trade Association. Ela nos diz que, mundialmente, são 683 bilhões de dólares envolvidos no ecoturismo e turismo de aventura. Vinha crescendo a 25% ao ano e com uma previsão de crescer nos próximos 5 anos, até 2020, essa pesquisa de 2018, até 2023, mais 200%. Obviamente, com a pandemia vai haver uma mudança, mas também a gente sabe que muito do turismo que deve receber mais demanda é o turismo de natureza, o ecoturismo e turismo de aventura. Então, a gente pode ter ótimos números com relação a isso. Agora, curiosidades. Mais de 50% das pessoas, dos praticantes de ecoturismo e turismo de aventura, tem entre 41 e 60 anos. Mais de 39% tem entre 29 e 40 anos. Então, quer dizer, aproximadamente 90% dos praticantes de ecoturismo e turismo de aventura, tem entre 30 e 60 anos. Quer dizer, não é um turismo para pessoas muito jovens. É um turismo para pessoas mais estabelecidas, mais financeiramente estabelecidas, até a gente pode falar. O que diz esse próximo dado. Mais de 55% das pessoas que fazem ecoturismo e turismo de aventura gastam mais de 3 mil dólares por pessoa. Quer dizer, mais de 55% de pessoas que praticam ecoturismo e turismo de aventura gastam quase 15 mil reais aqui. Não em todo o mundo, né? Mais de 3 mil dólares. É um valor bastante expressivo. E agora, o que é ecoturismo? O que é turismo de aventura? O ecoturismo é a atividade que utiliza... Outro conceito, né? O ecoturismo é a atividade que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. Incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, com meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. É caracterizado pelo contato com ambientes naturais, pela realização de atividades que promovam a vivência, e o conhecimento da natureza e pela proteção das áreas onde ocorre. E turismo de aventura? É a experiência física e sensorial recreativa, que envolve desafio, porém com riscos avaliados, controláveis e assumidos. E que, além disso, proporcionam sensações incríveis, como liberdade, superação e prazer. Não tem caráter competitivo. Uma coisa que é muito interessante de falar, que não é esporte radical. Obviamente, não é esporte, porque o esporte tem um caráter competitivo. E não é radical. Você pode ver que existem riscos, sim. Mas os riscos são avaliados, são controlados e são assumidos. São mitigados e tem toda uma preparação para isso. As entidades representativas do ecoturismo e turismo de aventura, em âmbito estadual, é a ACTA, na qual sou presidente. Em âmbito nacional, é a BETA. Eu sou associado da BETA. Em âmbito internacional, é a HTA, Adventure Travel Trade Association. Bom, as interfaces entre segmentos, o ecoturismo e turismo de aventura conversam bastante com o turismo rural, com o turismo náutico, com o turismo de sol e mar. E, acreditem, com o turismo gastronômico e com o turismo de base comunitária. Tá, aí a gente falou um pouco, bastante sobre conceito. Mas o que é, efetivamente, o ecoturismo e o turismo de aventura? Arvorismo, o boy across, o balonismo, o bug jump, o cachoeirismo ou cascading, o cicloturismo, as caminhadas de longo curso, a canoagem, o canionismo, as cavalgadas, a escalada, o espelho e o turismo, a flutuação, o mergulho, o turismo fora de estrada, o turismo off-load, o turismo 4x4, o rafting, o rapel, a tirolesa, o voo livre. Essa foto é interessante, porque essa foto eu tirei de um operador da região de vocês. Esse é o Carlão e Miguel Pereira. Miguel Pereira tem uma ótima possibilidade de voo livre. Esses dois últimos são os que eu não... São os dois únicos que eu não vejo oportunidade na região de vocês. Eu posso estar enganado, mas é o windsurf e o kitesurf. Bom, e quais são as nossas referências de ecoturismo e turismo de aventura? Onde nós buscamos, nós vemos bons exemplos e que devemos seguir. No âmbito nacional, é Brotas e Socorro, ambos em São Paulo. E no âmbito internacional, é a África do Sul e a Nova Zelândia, como já tinha falado anteriormente. A África do Sul com 9 bilhões de dólares e a Nova Zelândia com 10 bilhões de dólares de faturamento com o referente ao turismo. Mas a gente vê também um enorme potencial. O Fórum Mundial Econômico de Davos avaliou que o Brasil está em primeiro lugar no caráter de natureza, no potencial de natureza. Sétimo lugar no potencial de cultura. O Brasil é uma referência mundial em normas técnicas. O Brasil já criou 42 normas técnicas para diversas modalidades do ecoturismo e do turismo de aventura. Bastante interessante que várias dessas normas já foram para a ISO, foram transformadas em normas internacionais. E a Nova Zelândia e a África do Sul seguem normas criadas aqui no Brasil. E o brasileiro é um povo reconhecidamente muito receptivo, um povo extremamente agradável. E como transformar essa potência em resultados? Nossa análise é que, vendo os exemplos que a gente tem, o que esses locais fizeram para se transformar nessas potências, nessas locais de muita visitação e de conhecimento, lugares que são nossos exemplos. Regulamentação. É o Estado criando legislação específica e fiscalizando essa legislação. Fiscalizando a atuação dos operadores de ecoturismo e de aventura. Fiscalizando as ações nos desmejos, no meio ambiente. Bom, capacitação. Ter a mão de obra treinada é que encanta. Não é a pessoa só saber fazer bem aquilo. É saber fazer bem e passar confiança e passar empatia para os clientes. A terceira coisa que a gente vê como extremamente importante é o envolvimento da sociedade local. É aqueles cidadãos engajados com o crescimento do ecoturismo e do turismo de aventura. Sensibilizados. Incluídos. Eles têm que estar incluídos. Eles têm que ver que aquilo ali é bom para eles. E, obviamente, o mais importante de todos, ou muito importante, é um meio ambiente saudável. É a união de todos os atores, o setor público, o setor privado e a sociedade civil, criando um ambiente saudavelmente agradável para o visitante, para o turista. Uma palestra que eu já vi algumas vezes e acho maravilhosa é essa do Instituto Copenhague para estudos do futuro, dois futuros. E eles avaliam que existem 14 megatendências para os próximos 15, 20 anos. E o mais interessante de tudo isso é que dessas 14 megatendências, eles avaliam que 12 têm relação com ou potencializam o ecoturismo e turismo de aventura. A sociedade em rede, sustentabilidade, sociedade do conhecimento, a imaterialização, não ter aquela coisa física, aquele sentimento de interior, de estar dentro de você. A democratização, o desenvolvimento tecnológico. Pô, mas desenvolvimento tecnológico vai levar mais gente para o ecoturismo e turismo de aventura? Sim, as pessoas vão querer, vão estar tão ligadas que elas vão querer ter momentos fora desse mundo digital, desse mundo virtual. O crescimento econômico, a individualização, pode parecer meio antagônico, sociedade da rede e individualização. Individualização não é que a pessoa queira estar sozinha, mas ela quer produtos, ela quer serviços pensados nela. Ela quer estar inserida naquela atividade, ela quer estar inserida, ela quer fazer parte, ser ator ativo da sua visita, da sua viagem. Ela não quer só estar como o espectador, ela quer ser um ator ativo. A forma de comercialização, a globalização, o foco em saúde. Hoje, com essa pandemia, é extremamente interessante ver que o ambiente natural é o melhor lugar para se estar. Praticar atividade física é a melhor coisa que pode se fazer nesse momento. está saudável. E o desenvolvimento demográfico, as pessoas não querem só ir para um local e sugar daquele local. Elas querem deixar crescimento naquele local. Elas querem ver aquele local crescendo. Obviamente, de forma sustentável. Por isso, e tão importante, o turismo de base comunitária, o envolvimento da sociedade local, está. O turista tem que ver que todos estão ali crescendo com a atividade do turismo. E uma mensagem que me marcou muito do Instituto Pompeiagui, é essa que eu vou passar aqui para vocês. A aventura é o novo luxo que acompanha a vida útil do consumidor. É espaço transformativo para o desenvolvimento humano, ampliando nossas perspectivas. Produz algo na vida real das pessoas. Resolve desafios do nosso tempo. Cria o futuro e leva a humanidade para além dos limites conhecidos. Peter Crospan. Ele é o Red do CIFS aqui na América Latina. Bom, pessoal, isso é um pouco do que eu tenho para falar para vocês. Agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço ao pessoal do Conveixo de Biro. Em nome da Luciana Delamari, muito obrigado. Deixo aí meus contatos, meu LinkedIn, minhas redes, meu WhatsApp e meu celular. Para caso vocês queiram me perguntar mais alguma coisa, vocês tenham dúvida sobre alguma coisa. O Vale do Café, na minha opinião, tem um potencial incrível. São diversos parques, grandes parques municipais. Tem alguns parques grandes de âmbito estadual. Eu vejo áreas privadas, RPPNs, um ambiente agradabilíssimo. Um potencial incrível para o ecoturismo e turismo de aventura. Estou aberto, estamos abertos aí, como a Akita, como o Fábio, para ajudar vocês no desenvolvimento. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para que vocês entendam um pouco do potencial e das possibilidades do ecoturismo e turismo de aventura. Agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.